Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Washington Lisboa e não vamos perder o embalo da notícia, hein? Silvia Abravanel revela que não é filha biológica de Silvio Santos e desaba de emoção. Olha só, a apresentadora lembrou primeiros anos na casa de Silvio Santos, que o adotou para dar de presente. Recentemente, vejam só galerinha, Silvia Abravanel, em um tempo passado, ela participou de um programa, onde recebeu uma linda homenagem do apresentador Celso Portioli e da equipe toda. Ao programa, ela voltou a falar da relação com o seu pai adotivo, Silvio Santos. Recentemente, a comandante do Bom Dia e Companhia, revelou que era para ser adotada por Manuel de Nóbrega, pai do comediante Carlos Alberto de Nóbrega. No entanto, por conta de um problema familiar da família Nóbrega, ela quase ficou sem conseguir sua própria família. Ao saber da história e desejando presentear a primeira esposa, Silvia Abravanel decidiu chegar de surpresa e adotou a hoje apresentadora para homenagear Silvia. Silvio Santos colocou o nome da filha parecido com o da esposa, que faleceu anos depois. Atualmente, ele é casado com a autora Iris Abravanel, a autora da novela Cúmplices de um Resgate. Ela faz adaptações de textos mexicanos, da trama, de mesmo nome. Um dos mais especiais do programa foi quando a mulher que intermediou a doação da filha, número 2 da família Abravanel, decidiu entregar um presente, que estava com ela há 45 anos. Ao abrir a caixa, a comunicadora chorou compulsivamente, fazendo outras pessoas do palco, inclusive o apresentador Celso Portioli, derramarem muitas lágrimas. Na caixa, havia um vestidinho utilizado por ela em seu batizado. O programa de Celso Portioli exibiu fotos desses momentos históricos na vida de Silvia Abravanel. E ainda exibiu as duas filhas da comunicadora, uma delas especial. Outro momento importante foi quando a atração entregou para ela uma réplica de microfone de Silvio Santos. O objeto ficou marcado na carreira do apresentador por muitos anos, mas não é mais utilizado por ele, por conta da modernidade. Depois de muito ouvir reclamações, hoje Silvio Santos usa o microfone ao estilo Madonna, que é uma espécie de haste que vai da orelha até a boca. Ele também passa por maquiagem especial para entrar no palco. Apesar de tanta emoção, o programa terminou em terceiro lugar na época. Olha aí pessoal, se você curtiu essa informação, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações do canal Washington Lisboa. Mais informações na descrição do vídeo aqui embaixo, juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.